DMP já te acerta, essa bullet na piece Um jogo que salve sua gang Niguo exploda esse mapa todo com make Tiradores atentos no game Miro de albino, mano, sesquim Tiro ele do gay, as falta pro lobby Dessa janela eu disparo essa clock Ou melhor digo clock Wizzy te acerta e cê dorme Segui estrelata na pista Se quiser caô pode vir que nós tem Eu juro que esse projédio entra na xabuca Tipo ela consumindo meu sangue É a Barbie, mas eu sou o PJ no game Online no game, o boia é de quem? Bem de albino, cê sabe que é game Por cima de tu, você é o trilho, eu sou o trem Muito dinheiro na minha carteira Na minha frente se só fala besteira Entrou na frente, tu vira peneira Essa joia que eu porto é pesadeira O pescoço hoje brilha mais que a lua Você sabe que o tanu tá na tua Tá fazendo live rebolando a bunda Calma, bitch, pera, não se acostuma Não se acostuma, você não atura Eu tô no caminho da casa pra mãe Eu não sou novela, então não me acompanha Sai, fala porra, tu não tem meu sangue Eu te exilo junto com a minha gang E no vídeo já tem algum tempo Fica neguinho, você quer meu talento Canto pneu, pra ele nem esquenta Se fala merda, no pneu de crime Eu vou te rasgar, vou te matar Só vai se acabar, meu nele Minha gang te acerta isso desde cedo Sabe que a minha tropa nunca essa bala não é bem Sabe que a minha tropa nunca essa bala não é bem